Música Mas nessa época de férias que muita gente viaja com a família, algumas pessoas optam por levar os cães, outras por deixar. Quais são as vantagens de cada uma das opções e os procedimentos? Bom, a vantagem de levar o seu cachorrinho é que ele vai se sentir inserido dentro de um contexto social e de matilha e um contexto familiar, por assim dizer. Ele vai estar participando junto de todo o ambiente que lhe é conhecido e familiar. Sua segurança, ele vai estar lá se divertindo juntamente com todos os membros da sua família, da sua matilha, por assim dizer. Mas algumas providências têm que ser tomadas quando você vai viajar. Primeiramente, você tem que ter uma caixinha de transporte adequada para o tamanho do seu cão. Levar a carteirinha de vacinação, um atestado do médico veterinário declarando que aquele cãozinho está em perfeito estado de saúde. Também levar água para esse cachorrinho, não fornecer alimentação antes dele viajar e parar no mínimo a cada uma hora e meia para ele relaxar, fazer um xixizinho, tomar uma aguinha e tomar um ar. Não andar com o cachorro na janela, mas sempre andar com o carro ventilado para que ele possa estar fazendo a troca de ar interno, a refrigeração interna, para que ele possa estar se refrescando. Não pode deixar o cachorro trancado dentro do carro também e também sempre que levá-lo para outros lugares, tomar muito cuidado que o cachorro em um ambiente estranho, ele pode estar assustado, ele pode fugir, ele pode também se envolver em algum acidente e você pode ter, às vezes, um desprazer em levá-lo para alguma situação. Ah, ooh, baby!